Música Antes nós vamos até outra instituição de pesquisa, a Fundação MS, lá esteve o repórter José Cunha e conversou com Alex Meloto, falou um pouco a respeito do trabalho que tem sido desenvolvido por lá em relação a nova safra. No centro-sul do estado a Fundação MS atua como o braço direito do produtor. Eu vou conversar com o diretor executivo da instituição, Alex Meloto, para saber dele como é que a Fundação tem atuado, contribuído com o trabalho dos agricultores com relação a expansão de áreas e também as adaptações às condições climáticas. De fato, esses são dois grandes desafios que o Mato Grosso do Sul inteiro enfrenta. A expansão agrícola nos leva a buscar regiões que tradicionalmente não eram exploradas com a cultura da soja. Então, isso ressalta ainda mais, reforça a importância da Fundação MS. O nosso trabalho consiste basicamente em montar unidades de pesquisa nessas regiões e entender junto aos agricultores quais são os principais desafios que a expansão agrícola nelas enfrenta. Então, é óbvio que se ter soja nessas regiões demanda ações diferentes do que em Maracajú, do que em São Gabriel do Oeste. Então, o nosso trabalho consiste basicamente e pontualmente nisso, entender a demanda do agricultor nessas novas regiões. E o Mato Grosso do Sul é um paraíso para isso, nós temos aí 10 milhões de hectares que podem ser ocupados com a cultura tanto irrigada quanto não irrigada. Montamos a unidade de pesquisa e vamos ano após ano, safra após safra, entendendo e ajudando o agricultor a superar esses desafios que propiciem, obviamente, maior produtividade e redução de custos. O segundo desafio é a variável climatológica, que na agricultura ela é inteiramente dependente. É um fator que a gente mexe muito pouco, com exceção da água que a gente pode colocar vir em irrigação, não tem como a gente prever quando vai chover, quando não vai, quando vai ter sol ou não vai. O que a gente procura fazer é ajudar o agricultor no posicionamento das variedades de soja. O mercado tem disponibilizado com bastante frequência novas variedades, biotecnologia embarcada nessas variedades. E o nosso trabalho é plantar essas variedades em diferentes regiões, em diferentes épocas e mostrar para o agricultor, difundir o resultado que diga quando é melhor plantar o que e aonde. Então, basicamente, o agricultor tem uma ferramenta poderosíssima de assertividade para o seu negócio. Devido a essas adaptações, dessas diferentes condições aí, o produtor tem esperado um pouco mais para plantar, né? Como é que estão esses preparativos, Alex? Exatamente. Essas novas regiões possuem uma janela hídrica um pouco diferente, né? Então, isso enseja num plantio um pouco mais atrasado. Isso, o primeiro preparo que o agricultor precisa é o planejamento. Ele tem que saber que em plantando soja um pouco mais tarde, a lavoura de milho fica cada vez mais arriscada. Então, nós mesmos, em várias regiões do Estado, não preconizamos milho safrinha. Então, o produtor precisa focar na soja, mirar, buscar e executar uma boa lavoura de soja. Depois, ele pensa na segunda safra, que pode ser explorada com boi, com pasto, com outras atividades, mas que ele não corra tanto risco quanto é o milho safrinha. E quais são as perspectivas da Fundação MS em relação aos números da próxima safra? Bom, o que nós temos visto aí nos últimos 10 anos é uma expansão de áreas frequente em Mato Grosso do Sul. Claro que a gente passa por diversos percalços ao longo dessas safras, especialmente no que tange a chuvas. No entanto, para essa safra que começa aí, eu ouvi dizer que já tem gente, inclusive, plantando, a expectativa climática é de chuva regular, então a nossa expectativa é sempre de uma safra cheia. Mato Grosso do Sul Obrigado.